Márcia, Raquel, Cristina e Belezinha. Boa sorte! Natural! Natural! Atenção, as letras passaram para a semi-pinal amanhã. Atenção, as letras passaram para a semi-pinal. Olha! Olha! Tá no céu! Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Golaço! Joga muito essa menina, hein? Joga muito essa menina, hein? Joga muito essa menina, hein? Joga muito ou não, hein? A gente vai! Joga muito! Marcelo Suárez, Hernandes do Leão, Valdadeiro, setor, 4 a 3 Samara do Pinto, 4 a 2 Samara do Pinto, 4 a 3 Samara do Pinto, 4 a 3 Golaço Valeu Maria Carvalho e Maristela Araújo Goa Goa Golaço Goa